A CIDADE NO BRASIL O maior escritor português do século XIX E um dos maiores escritores de todos os tempos Essa de Queiroz nasceu em 1845 Na cidade de Póvoa de Varzim, em Portugal Viveu grande parte da sua infância e adolescência longe dos pais Pois morava com os avós paternos E foi reconhecido na família somente aos 40 anos de idade Porque foi filho de um caso entre o brasileiro José Maria de Teixeira de Queiroz E a portuguesa Carolina Augusta de Pereira de Es Sendo que foi um caso escondido Pois os pais estiveram no 4 anos antes de se casarem Esta era a casa, a verdadeira casa Do Eça de Queiroz em Lisboa É o Grêmio Literário Fica aqui no Chiado, na Ruaia Ele vinha para aqui Esta é a mesa A mesa onde ele escrevia aos seus amigos Chegava à noite, sentava-se nesta cadeira Estudou no colégio da cidade de Porto Ingressou à Universidade de Coimbra Se formou em Direito Participou da Administração Pública Foi nomeado cônsul em Havana e Paris Foi transferido para a Inglaterra E fundou a Revista de Portugal O sonho dele era sair daqui Entrou na carreira diplomática Foi cônsul Foi para a Havana Como é que eu podia ir agora? A Havana Depois da Havana Foi para a Inglaterra Teve em Bristol há alguns anos Depois foi para Paris Casou-se com Emília de Castro Pamplona Resente com 40 anos Em 1886 E tiveram dois filhos Maria e José Maria Morreu em 16 de agosto de 1900 Na sua casa perto de Paris Suas principais obras foram O Primo Basílio O Crime do Padre Amaro O Mandarim A Relíquia Os Maias Uma Campanha Alegre A Ilustre Casa de Ramírez E a Correspondência de Fredique Mendes Em 1875 Foi publicado O Crime do Padre Amaro Marcando o início do realismo português A história deste livro é retratada No filme mexicano O Crime do Padre Amaro Amaro, o novo paroco da cidade É recebido por uma das famílias E então na pensão de Dona Joaneira Ele se envolve com uma de suas filhas Amélia A jovem beata de 24 anos João Eduardo O noivo de Amélia Começa a sentir ciúmes Pois nos encontros que haviam na casa A jovem e o padre começavam a trocar olhares Então João publica no jornal da cidade Um comunicado Denunciando as intenções do Amaro Em relação a quebra do celibato Vendo que sua denúncia não surtiu efeito Deu um soco no padre Assim perdendo seu emprego E em seguida indo para o Brasil Amaro Vendo que a paixão crescia cada vez mais Resolve encontrar Amélia às escondidas Com o envolvimento carnal deles Amélia fica grávida do padre Amaro Quando a criança nasce Amaro entrega seu filho A uma família que tinha fama de matar os bebês Nesse inteirinho O filho do casal some E desconfiam que esteja morto Triste e incapaz de ficar longe do seu filho Amélia falece O crime do padre Amaro É uma obra polêmica que chocou a igreja católica A sociedade de Portugal e do Brasil Na época em que fora publicada A ideia do escritor Era mostrar a hipocrisia E corrupção dos membros do clero da igreja E ainda Da sociedade provinciana e burguesa da época Além disso Essa pretendia esclarecer assuntos relacionados Com as convenções sociais E a forte religiosidade Além de divulgar suas ideias sobre as mulheres E a formação da família Que é bem evidenciada na sua obra Os Maias Desde o começo dos Maias Essa deixa entrever traços típicos do seu pensamento A importância da educação E o anticlericalismo O que estava em causa Para o essa e para o pensamento anticlerical Que atravessou uma parte importante do nosso século XIX Ligado sobretudo ao ideário liberal O que estava em causa Não era propriamente o cristianismo O que estava em causa Era o peso institucional excessivo E perversor Da igreja É uma igreja inimiga da modernidade Que sobretudo está muito claro Nos romances de Eça de Queiroz Que era de uma forma mais dramática Do crime do padre Amaro E de uma sociedade provinciana Incapaz de se modernizar Mas é sobretudo esta ideia De uma igreja católica Ultramontana Perante uma modernidade A qual a igreja se tem que adaptar Que marca muito a imagem Que essa de Queiroz tem Mas nem só a igreja e a educação Saiam mal no retrato de Eça O Portugal romântico Tinha o outro pecado a apontar Há sobretudo dois temas muito fortes Que ele associou ao romantismo Um deles é o tema da educação Outro deles é o tema da condição da mulher Eram fúteis Normalmente as mulheres do Eça São ou fúteis ou portam-se mal Ou isto ou aquilo Ninguém sai bem A educação das crianças Estava inquinada pelos vícios do romantismo A melancolia A sensibilidade extrema Uma visão demasiado emocional do mundo E o peso destes defeitos Recaía especialmente na condição da mulher A síndrome sentimentalista e idealista da mulher Como Flaubert a havia representado Na Madame Bovary Isso encontra-se em personagens femininas Dos mais, por exemplo Na Maria Monforte Na Condessa de Govarim Etc Em todas aquelas mulheres Em quem o Eça surpreendia Ou julgava surpreender Defeitos de comportamento Cuja razão de ser era A educação romântica As leituras românticas A música romântica A convivialidade romântica Seria afinal o cosmopolita Eça de Queiroz um machista Um misógino Eça de Queiroz é muitas vezes Acusado de misoginia Isto é Muitas vezes nos dizem bem Eça trata muito mal as mulheres E eu reajo a isso Sempre da mesma forma E os homens São porventura bem tratados No universo queirosiano Afinal Ninguém está a salvo Da caricatura irónica de Eça Homens Mulheres Adolescentes Crianças Mas haverá alguma razão Mais profunda Para que esse relacionamento Com o género oposto Seja tão peculiar Tão exterior Eça de Queiroz Foi um homem Que viveu muito pouco Perto de mulheres É um facto Ele casou tarde Já com cerca de 40 anos Não viveu com a mãe Quando Durante a infância Foi Estive Foi muito cedo Estudou muito cedo Num colégio interno Foi educado pelos avós Paternos E Portanto Nunca conheceu Uma família E viveu Muito Digamos As mulheres Estiveram pouco presentes Na sua vida No seu cotidiano Eça de Queiroz Assim como Jovens escritores Realistas Também estudou Na universidade De Coimbra Mas não participou Com eles Da polêmica Questão Coimbra Que foi o choque Entre os novos escritores Mais identificados Com as novas tendências Realistas E os velhos Escritores românticos De Lisboa Essa assistiu A tudo a distância Mas Anos mais tarde Participou ativamente Das conferências democráticas O governo português Fechou o cassino E proibiu Qualquer reunião Crítica É a palavra síntese De Eça de Queiroz O grande autor realista Denunciou Como nunca fora visto A sociedade portuguesa Adecina A sociedade portuguesa